Muito bem, meus amigos, parece que meus últimos posicionamentos fizeram com que o senhor berranteiro tocasse o seu berrante. Sou de Serjão Berranteiro. E viesse aqui o gado bolsonarista, né, aquele que é incapaz de enxergar a sua própria semelhança com a militância petista e defende o Bolsonaro a todo custo, com todo tipo de ou de mentira ou simplesmente de ofensa. E justamente pra responder todo esse gado que eu estou fazendo a este vídeo, pegando alguns comentários do meu Instagram, que o gado tem lá repetido algumas vezes, alguns são um pouco mais originais, cada um com o seu estilo, né, tem chifre pra todo lado, pra todo gosto. Robô do Bolsonaro, robô do Bolsonaro. Primeiro comentário aqui, o primeiro boi, é o Guilherme Cordeiro. O Guilherme Cordeiro diz o seguinte, tá esperdido, japa? Vai fazer live de joguinho? Realmente melhor eu fazer live de joguinho do que eu ser um presidente da república criminoso, né, vagabundo que usa o seu dinheiro pra fazer defesa do próprio filho criminoso. criminoso, vagabundo, que faz, promove rachadinha, né, que deixa a gente morrer por incompetência própria e do seu próprio ministro da saúde. O Jorge Gomes Direita, esse é um cara muito de direita, coloca até no próprio nome, de tão direita que ele é. Menos só o Kids, Bolsonaro 2022, BR, BR, músculo do músculo. Muito legal, você vê que é uma pessoa que traz muitos fundamentos aí na sua crítica, né, e que tem 300 curtidos no seu comentário, né, então você vê que é uma galera que realmente tá lá e fundamentando a sua discordância, né, mostrando toda a sua capacidade cognitiva no seu comentário. O Paulo Colla diz o seguinte, isso tudo é inveja aqui em Kataguiri, hahaha. Não, eu não tenho inveja nenhuma porque eu posso dormir tranquilo sabendo que a Polícia Federal não vai lá bater na porta de casa pra me prender ou prender algum parente meu que não é o mesmo sono que Jair Bolsonaro tem. O Eden Rosa, 19, vem com uma original, hein, nunca escutei essa. Fala mal do Bolsonaro, mas se elegeu nas costas dele, né. Senhor Quinho, o senhor é um fanfarrão, né. Mais uma vez aquela história que eu elegi nas costas do Bolsonaro, quando o gado bolsonarista espalhou o máximo que pôde aquela entrevista com o Rica Perroni, que eu dizia que se o Bolsonaro, em 2018, viu, eu candidato, dizia que o Bolsonaro presidente da República seria péssimo pro país, né, aí vocês esquecem dessa entrevista. Você acha que seria uma tragédia o Bolsonaro ser presidente? Cara, eu acho que seria bem ruim, seria bem ruim porque não tem capacidade de relação política nenhuma, os ideais de economia dele são péssimos. Pra mim, a tendência é, primeiro mês, ele não fez reforma da previdência e está cometendo crime de responsabilidade. Segundo mês, ele é refém do Congresso. Esquecem também que o Bolsonaro tinha um candidato, deputado federal do Estado de São Paulo, que era o filho dele, né, o Eduardo Bolsonaro. Não tinha porquê nem um bolsonarista, não tá em mim com o Eduardo candidato. Aí não, é com a Joyce também, era um bolsonarista na época. E os dois tiveram esses votos do Bolsonaro. E no segundo turno, o Bolsonaro me chamou pra casa dele pra pedir ajuda pra gente fazer campanha no Nordeste por ele, porque ele não podia, porque tinha tomado uma facada. Então, se alguém utilizou a imagem de outra pessoa pra se promover, se alguém foi o Bolsonaro que me chamou, eu nunca convidei o Bolsonaro pra vir no meu gabinete, pra conversar em casa, pra fazer campanha pra mim. O Bolsonaro que foi me chamar na casa dele pra fazer campanha pra ele, beleza? Um abraço. O Xande falou, você cansa, velho? Vai fazer seu trabalho como deputado e para de encher o saco. Tem coisa mais importante pra realizar? Não, tá tipo a Globo. Meu trabalho como deputado é justamente fiscalizar o presidente da República, no caso de cometimento de crime, como é o caso do nosso presidente vagabundo, quadrilheiro criminoso. Processá-lo, né? Como várias ações populares e representações no Tribunal de Constituição da União que eu fiz. E pedir o seu impeachment e fazer oposição a este governo criminoso, que é exatamente o que eu estou fazendo. Então, fico muito grato aí pela representação que eu estou fazendo enquanto deputado federal. cumprindo o meu papel, minha obrigação, né? Não estou fazendo nenhum favor, né? Minha obrigação é criticar o Bolsonaro, processar o Bolsonaro, derrubar o Bolsonaro. Minha obrigação como deputado federal, o meu trabalho. Então, você como contribuinte, pagador de impostos bolsonarista, saiba que você está aqui patrocinando o trabalho de um deputado federal pra fazer uma posição muito firme aí ao seu presidente. O Carlos Guitart disse, tá na maldade, hein, Kim? Mentindo sobre a CPMF. Vale tudo pra tirar o Bolsonaro, né? Mentindo o quê? O Paulo Guedes defendeu várias e várias vezes a CPMF abertamente, né? Nem conversa de bastidor. Só não mostro conversa privada do Paulo Guedes me falando sobre CPMF, porque não acho que é correto, não acho que é coisa de homem ficar mostrando conversa privada quando você está falando com uma pessoa, você tem a confiança de que você está falando para aquela pessoa. Mas também, em conversa reservada, o Paulo Guedes sempre defendeu o CPMF e publicamente também sempre defendeu e continua defendendo. Não tem nenhuma mentira nisso. Aliás, desafio você a me mostrar o contrário. Porque eu tenho muitos elementos e muitas falas públicas e privadas para mostrar que o governo defende, sim, a CPMF. O Rony Bruno falou, e as altas dos impostos do Dória pode, né? Você não fala nada. Quando eu critico o aumento de imposto do governo Bolsonaro, a resposta dele é que eu não falo nada do Dória. Primeiro, nem seria meu papel falar de aumento de imposto do governo Dória porque eu não sou deputado estadual, sou deputado federal. Cabe a mim fiscalizar o presidente da república, não o governador do estado. Mas mesmo assim, eu critiquei o aumento de imposto também do governo Dória. E se você não quis ver, ou se você não viu, aí, meu amigo, o problema é ser inteiramente seu. Completamente seu, porque eu critiquei, eu fiz o meu papel. E se você só tem olhos, né? Em vez de quando você... Quando eu estou apontando o erro de uma pessoa, você fala, ah, e da outra pessoa? Você está basicamente mostrando, ah, não, a outra pessoa também errou. Né? Eu desculpa que o petista dava, né? Ah, corrupção no PT? No PSDB também tinha, né? Então tudo bem, né? Então você teve corrupção no governo FHC, teve no governo Lula, tá tudo bem. Se o governo Bolsonaro aumentou o imposto, o Dória também aumentou o imposto, tá todo mundo feliz, né? Com o imposto alto. Isso aí, parabéns, um belo raciocínio. Simões C7 falou, falou o cara que se juntou ao PT. Cara, se teve alguém que se juntou ao PT, foi o Bolsonaro, né? Porque ele está com o mesmo candidato que o PT para a presidência do Senado, né? E eu não estou apoiando nem Arthur Lira, nem Baleia Rossi. Então, se tem alguém que não fez alianças com o PT, diferente do Bolsonaro, que fez nomeando um procurador-geral petista, né? Para o PGR e um ministro do Supremo, né? Nomeando o ministro do Supremo, que relativizou a lei da ficha limpa, beneficiando o Lula. Tomou uma decisão que beneficiou o Lula. Não fui eu que tomei uma decisão que beneficiou o Lula. Não fui eu que fiz um acordo com o PT, com o Davi Alcolumbre e com o PSDB, para eleger o presidente do Senado. Não fui eu que nomeei um procurador-geral da República petista. Não fui eu que mantive a EBC, TV estatal, lulista, obrigando o pagador de impostos a pagar por essa TV estatal. Ricardo Ferreira falou, cadê esse mesmo empenho pela reforma tributária e administrativa? Bom, se você não viu, é basicamente porque você não acompanha o meu trabalho, né? Primeiro que o governo Bolsonaro, que deveria ter mandado a reforma tributária no primeiro ano, e cabe ao Executivo, sim, ter essa iniciativa, porque estamos num país presidencialista, ele não mandou, basicamente só mandou um terço de reforma com aumento de imposto e ainda promete mandar a CPMF. Ou seja, o governo não só não mandou reforma, como a promessa é mandar uma reforma ruim. Mas, da reforma tributária que já tramita na Câmara, eu tenho iniciativa pra ter corte de imposto, mas isso com certeza você não acompanhou, porque você só quer saber de criticar, né? Que, aliás, é um comentário que eu vou ler aqui daqui a pouco, que trata justamente sobre isso. E sobre a reforma administrativa, se o governo Bolsonaro não tivesse mandado aquele lixo, a gente já poderia ter provado alguma coisa. Inclusive, estou tentando remediar o lixo de reforma do governo Bolsonaro e fazendo trabalho que o governo Bolsonaro está atrapalhando, porque está falando pros seus deputados não assinarem a minha emenda antiprivilégio, que inclui deputados, senadores, juízes e promotores dentro de uma reforma administrativa, acabando com as suas férias de 60 dias, acabando com seus supersalários. Agora, o governo está mandando não assinar essa emenda, porque a emenda é minha, né? Ou seja, que se lasque o país, deixe o trabalhador pagando os privilégios da classe política, do judiciário e do Ministério Público, que o governo Bolsonaro não incluiu na reforma, e vamos retaliar o Kim utilizando o que? O brasileiro como bucha de canhão. Parabéns. Terêncio Alves, vai lá fazer melhor, só sabem criticar, ficar falando merda é fácil, agora ajudar é complicado, não é verdade? Claro, tem um cara cometendo crime, o que eu vou fazer? Vou ajudar, né? Pô, imagina, está tendo um homicídio, eu vou lá, vou matar junto, né? Está tendo um assalto, eu vou lá, vou roubar junto. Tem um presidente da república defendendo o filho, fazendo rachadinha, nomeando PGR e petista. O que eu vou fazer? Vou denunciar? Vou criticar? Não. Vou lá ajudar. Imagina se a gente tiver essa mentalidade no governo Dilma. É fácil criticar o governo Dilma, né? É difícil ir lá ajudar a Dilma. Meu amigo, pelo amor de Deus, tem um pouco de vergonha na cara, né? De me soltar uma dessas. O IsaacSanto04 mandou uma boa, eu gostei desse comentário. Na moral, Kim, vai morar no Japão. Eu acho que ele acha que isso é uma coisa ruim, né? Eu acho que é uma coisa maravilhosa, entendeu? Problema nenhum, tirando... Que já é uma coisa... O meu grande problema, né? De morar no Japão, claro. Minha família e meus amigos agora. Morar no Japão é, sei lá, uma tentativa de quê? De replicar o vai pra Cuba? E ir pra Cuba realmente é um negócio tosco, né? O socialista não quer ir pra Cuba. Agora, eu ir pro Japão acho maravilhoso. Se você quiser pagar uma passagem... Aqui, ou acabaram de derrubar o meu Goku aqui, parece que alguém vai ser assassinado aqui logo em breve, depois desse vídeo, né? Porque derrubaram o meu Goku, né? Então, o negócio vai ficar feio. Porque derrubaram o meu cu, né? Mas antes do negócio ficar feio, por falar em Japão, né? De Goku, se você quiser me pagar pra eu ir lá morar no Japão, me sustentar a minha vida no Japão, eu agradeço. Acho que vai ser muito legal passar um período no Japão. O Joselito Drummer. Ah, o Joselito é drummer, hein, mano? Esse é baterista. Ah, KKK, olha o nível do deputado desse país. Filho de Maia falando. Que engraçado, né? Exatamente a mesma coisa que falavam de mim no governo Dilma, né? O filhote de Cunha, né? É sempre engraçado tentar me jogar pro PSDB, pros bilionários americanos, pra Sheik Árabe, pra CIA, pro FBI, como a Marilena Chaui já falou de mim, do Moro, né? Pro PSDB, né? Eu tô com o PSDB, ou eu tô vendido pro Dem, ou eu tô vendido pro Temer, né? Deve falar que eu tava vendido pro Temer também. Agora eu tô solto com o Rodrigo Maia, mas lembra quem declarou o voto no Maia, né? Pois é, o presidente Jair Bolsonaro. Quem apoiou o Maia é o presidente Jair Bolsonaro. Culpa esta que eu não carrego. Então, muito obrigado, meus amigos. Um forte abraço pra vocês e que vocês continuem aí felizes, cantando e mascando aí uma bela de uma alfafa. E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON